Está definido o calendário da Liga Revelação 2019-2020, segunda edição da prova, os mesmos objetivos. Nosso objetivo é voltar a lutar pelo título, é criar os jogadores do futuro para o Rio A, e vamos esperar que a competição seja o que foi ano passado, com fair play, com qualidade. Continuar a promover os atletas, continuar a manter os atletas o mais preparado possível para o patamar superior, que neste caso é a equipa B e também a equipa A. O ano passado tirámos muito proveito disso mesmo, há vários jogadores que chegavam à equipa principal, e este ano é o mesmo, mas sem dúvida também focar na parte competitiva e tentar se ganhar todos os jogos e atingir o melhor resultado possível. Para lá das memórias de uma primeira edição discutida até ao último minuto, fica sobretudo a lista de jovens craques que deram o salto. Este ano temos dois que já transitaram para a equipa profissional, é o caso do Vitó e do Costinha, e no futuro irão aparecer mais com certeza. O sub-23 também veio subir aqui este handicap dos juniores para a equipa B, e foi cumprido na íntegra, e exemplo disso é que nós utilizamos mais de 50 jogadores no sub-23. Deu espaço aqui a muitos miúdos que às vezes acabavam o escalão de júnior e acabavam por se perder, e portanto deu-lhes espaço de uma montra para mostrarem também seu valor, terem mais tempo de maturação e adaptação à competitividade da primeira e segunda liga. Com a entrada em cena de Famalicão e Leixões, a Liga Revelação conta agora com 16 equipas. Na primeira jornada, o campeão e vencedor da Taça Desportivo das Aves desloca-se à casa do Rio Ave.